beleza galera olha só esse aqui ó uma broca de cento está emperrada nesse milhão de furos aqui ó então a broca de cento emperrada já desgastamos ela ali vamos passar a broca aí ele vai furar vamos ver ela vai uns pedacinhos de o barulho está fazendo ela tem pedaço ainda de troca de centro lá para tirar a broca de cento não adianta passar broca de vídeo aqui também não come ó desgastamos ali uma rotativa e agora já vai direto e aí galera ao fazer a apuração da marcação os furos no centro de usinagem a broca de centro ela fundiu primeiramente nesse furo aqui nesse furo aqui aí ele veio comendo no segundo no terceiro no quarto nesse quinto aqui nesses demais aqui ele ficou a marca da broca de centro derretida aqui só não filmamos antes né o William usou uma ferramenta aqui que era um macho ó era um macho 6 milímetros esse aqui ó a arte dele fez uma ferramenta uma ferramenta aqui ó pra poder bater chegou a sair o William usou a ponta a ponta a ponta caiu mas caiu pra dentro ah só chegou a sair então a pontinha ele bateu ó ficou uma talhadeirinha com uma com o corpo do macho de 6 milímetros agora vai ser meio difícil pegar esses outros aqui ó né que tá fundido tá vazado já tá vazado mas é a lateral dele é fazer o cônico né é aqui tá duro tá meio duro vamos fazer uma ferramenta cônica aí e furar os demais aí vamos ver vai dar isso aqui é uma broca que faz o centro da furação pra seguir a a broca né primeiro geralmente faz um furo com ele depois passa a broca e temos uma outra ferramenta aqui ó que é um uma lima rotativa que vai usar aqui pra poder desgastar a antiga broca desse furo aqui ó vou acionar bem devagarinho pra não estragar ela tirando a rebarbinha só pra não botar a ferramenta a broca em centro de uma vez só e estragar ela vou devagarinho nessa aqui porque essa aqui é uma ferramenta de metal duro ela consegue desgastar essa outra aqui ó vamos ver que vai dar isso que vai dar isso mas a mas não de uma vez que vai dar isso a que vai dar isso só que vai dar as curas que vai dar isso essa de uma vez nascer fila Olha o barulho de quebra Talvez foi o próprio Joga um molinho lubrificante Obrigado Acho que ele deu uma polida legal no furo Vai de novo Masa boa de novo Nessa hora é importante passar bastante óleo para poder realmente limpar a ferramenta, porque a ferramenta não tem água de saída de cavaco. O óleo ajuda a lubrificar, a resfriar e também a retirar o cavaco ali, porque quebra a ferramenta geralmente é emplastar o material na ferramenta. Segura a ferramenta para ela ir e desgastar sem pular. Risco de quebra está bem alto aqui. Bem lento ó, sem forçar, deixar a ferramenta comer por si só praticamente. Ela está saindo o cavaco do lado bem devagar, uma travada aqui já quebra essa ferramenta. Olha o fundo está bem brilhante, legal, vamos pular para o próximo. Devagar, devagar, deixa comer bem lento. Isso aqui é um trabalho que envolve muita paciência. uma Ebrox aí. E o certo é trabalhar em alta rotação uma lima rotativa, né? Não, não. O resto, como nós estamos com dois materiais diferentes um do outro, é melhor devagar nem mesmo para poder não romper, mas sem pressionar. Olha lá, o tabaco sai devagarinho ao redor, olha. Isso aqui foi um erro na hora de fazer a usinagem no centro de usinagem. Como nós terceirizamos o serviço, o operador lá que fez o serviço não observou esse, de retirar a broca de centro para trocar a broca de centro depois de um certo número de furos executado. Então houve um desgaste da ferramenta e ele continuou a usinagem e acabou quebrando a peça sedenta e fundindo o material da broca de centro no material. E como isso aqui é um material especial, ele já está bem duro. E ele também não conseguiu fazer a furação aqui dos furos, por isso já estão furando a mão um a um. E o último é duro. Bom galera, esse aí é o último então e está mais fácil ainda, né? Pode colocar um cheiro lá com água, né? Hum, tem água ali, do lado que pode. Tem um olharinho, ó. Opa. Dá um solavanco para cima, né? Como dá para observar aqui, ó, tem uma solda entre a peça e o eixo, ó. Isso aqui não é uma broca, tá? Tem uma camadinha de estanho aqui, ó. Soldado. É uma ferramenta soldada isso aqui. Então o risco de quebrar é muito grande. Agora dá até medo usar água aí, porque realmente como precisa de uma certa lubrificação, ela se enroscar um pouquinho, em vez de ajudar a saída do material, né? Não, mas pode, já que estamos no final mesmo, tem um pouco de óleo aí, pode misturar. Como a pressa é maior aqui, poder estar usando a água em vez de faltar também. Eu ainda estava chegando meio aqui, falando com o funil aqui para poder colocar a água. O óleo, né? Óleo colocando aqui, ó. Estamos no último furo. Bem devagarinho, sem pressa, precisando de muita lubrificação agora. É que eu olho aí. Olha o solúvel. Quase sem pressão nenhuma na mão aqui para não realmente forçar a ferramenta. Mas mesmo assim está desbastando. Beleza. Tem mais um. Tem mais um? Então vai. Vamos ver. Estamos é... Cerrado? Cerrado? Cerrado. Está bem lento, mas está... Esse como é o último furo, eu estou sentindo já na mão aqui que ele desce bem mais rápido do que o... Os demais estavam encrostados, né? Mas não vamos forçar não. Se não que quebrou isso aqui já era essa ferramenta. Essa ferramenta não... É filha única. Broca eu acho fácil, mas esse aqui não. Toma também. Ó. Levantar aqui você joga óleo, né? Joga óleo na peça também para tirar a frigideira. Trabalho bem minucioso. Já estou uns 10 minutos já gravando esse vídeo aqui. Você que curte Usinagem aí Já dá um like nesse vídeo aí Já se inscreva no canal E vamos bater uma meta, hein? 500 likes, eu já espero o seu like aí Esse aqui é um servicinho que poucos torneiros fazem Já apertei um pouco mais aqui, quase quebrou A empolgação foi muita agora, né? Não posso empolgar, não Então já se inscreveu? Tô esperando, hein? Se inscreve aí no canal, galera Ó, legal, hein? Vamos ver o final, como ficou aqui, ó Ó que lindo que ficou oscuro, ó Não dá nem pra... Cadê? Aqui, ó, esses quatro aqui, ó Esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui, ó Finalizou, ó Dá até pra se confundir entre os outros, ó Tão perfeito que ficou Ficou até mais brilhante porque a ferramenta dá mais, é... Acabamento do que... Mais aresta, né? Mais aresta, é, ela brilha mais, ó Ó, com alguns torneiros esses furos estariam condenados, né? Mais aresta, é, agora conseguimos fazer a furação deles Tá bom, galera? Falou aí, até mais, forte abraço Tchau, tchau, tchau